Tá querendo aprender a jogar de Veigar, mas não tem ideia de por onde começar? Então, assista esse vídeo até o final, que eu, Dikanami, irei te ensinar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Dikanami, mas você pode me chamar só de Tika. E vamos pro vídeo! Já começando aqui com as runas, pro Veigar, eu recomendo que você use as seguintes. Eletrocutar, gosto de sangue, globos oculares, caça voraz, transcendência, tempestade crescente, 2 de dano e 1 de armadura, que você troca por resistência mágica se estiver contra um campeão AP na lane. Com relação a feitiços, de Veigar, eu recomendo que você sempre pegue o TD Port e o Flash. Agora, na hora de upar as habilidades, eu recomendo que você up nos níveis 1, 2 e 3, respectivamente, Q, W e E, e então maximize primeiro o Q, depois o E e por fim o W, o Panda Ult nos níveis 6, 11 e 16. E agora vamos para as habilidades do Veigar, começando com a passiva dele, que faz com que você receba uma stack toda vez que acertar uma habilidade em um campeão inimigo, recebendo 5 stacks ao matar ou receber assistência em um abate. E para que servem essas stacks? Bem, para cada uma, você recebe um ponto de poder de habilidade, ou seja, quanto mais você tiver, mais dano você causa. Ao apertar o Q de Veigar, você irá atirar um orb de energia sombria na direção do seu mouse, causando dano aos dois primeiros inimigos atingidos, sendo que se o Q matar o inimigo, você também receberá uma stack da passiva, recebendo duas se o alvo for um minion grande ou um monstro grande. E isso conta para os dois inimigos atingidos, caso ambos morram com o dano do Q. Ao apertar o W de Veigar, você irá marcar a área ao redor do ponto em que seu mouse estava, e então, após mais ou menos um segundo, irá cair um meteoro nessa área, causando dano a todos os inimigos nela. E observação, o tempo de recarga do W é diminuído quanto mais stacks da passiva você tiver. Ao apertar o E de Veigar, você irá criar uma jaula ao redor do ponto em que seu mouse estava, ao apertar o E, que se ativa após meio segundo, então durando por 3 segundos. Todos os inimigos que tentarem passar pelas paredes da jaula serão atordoados por alguns segundos, incluindo os que já estavam na área da parede no momento em que ela se ativou. E por fim, a ultimate do Veigar. Ao apertar com o R em cima de um campeão inimigo, você irá jogar um orb de energia escura diretamente nele, causando uma enorme quantidade de dano ao atingi-lo. Quantidade essa que é maior quanto menos vida restante o alvo tiver. Bem, e agora vamos aos itens. De Veigar, no começo do jogo, eu recomendo que você compre um anel de Doran, duas poções e uma ward. Já na sua primeira volta à base, pegue o capítulo perdido e, se possível, uma bota e uma ward de controle. Mas, caso você volte para a base com uma kill ou mais, pode ser uma boa pegar o Lacre Sombrio, uma bota e o que puder da receita do capítulo perdido. E então, você deve fechar primeiro o Glace Eterno, seguido pelos sapatos do feiticeiro. E a partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se você estiver indo muito bem na partida, matando muito e morrendo pouco, é uma boa comprar o Ladrão de Almas de Mejai. Se estiver tendo problemas contra campeões ADs, especialmente assassinos ADs, pegue a Amplita de Zônias. Se estiver tendo dificuldade para matar tanques inimigos, feche o Cajado do Vazio. Se durante as lutas os campeões inimigos estiverem se curando demais, compre o Morelo no Mecon. Se estiver tendo problemas contra campeões APs que estejam mais fortes que o normal, pegue o Véu da Banshee. E se não estiver tendo problema algum na partida, feche o Capuz da Morte de Rabadon e o Ímpeto Cósmico. E no caso do Rabadon, devo dizer que é de suma importância que você o compre em todas as partidas, o melhor sendo após os sapatos do feiticeiro. Mas caso precise muito mesmo de um dos situacionais, compre só o item da esquerda, feche o Rabadon e só depois termine de comprar o situacional. E agora vamos aos counters de Vhagar. Entre eles, o Fizz, o Zed, o Malzahar, a Katarina e o Nocturne. Já contar quais campeões ele é forte e contra, aqui vai uma pequena lista. Kiana, Azir, Zoe, Irelia, Akali, Silas e Dalon. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando de Vhagar. Começando com a dica número 1. No começo do jogo, com o Vhagar, você só tem 3 objetivos. Não morrer, farmar e pegar quantas stakes da passiva puder. Ou seja, você deve jogar de forma recuada, usando seu Q para matar os minions que ficarem com pouca vida. Assim como bate no campeão inimigo com alguns ataques, caso ele bata de perto e tenha vindo farmar. Ah, e é claro, se um minion estiver para morrer e o seu Q estiver em tempo de recarga, mate-o com um ataque básico mesmo. Dica número 2. Para se tornar um verdadeiro mestre na arte de estacar a passiva, é importante evitar gastar mana demais. Por isso, sempre que puder matar dois minions com um Q só, faça isso. Além de, se possível, também acertar o campeão inimigo com um Q enquanto farma um minion, já que isso também te dará uma stack. Dica número 3. A medida que vai obtendo mais stacks da passiva, suas habilidades começarão a causar cada vez mais dano, então permitindo que você jogue de forma mais ofensiva, o que me traz ao único combo do Veiger. Em que você usa o E para atordoar o inimigo e imediatamente usa W, Q, Hit e R, caso o inimigo já esteja com pouca vida. Mais ou menos 30% dela. Mas isso depende do quão forte você está. Dica número 4. Se não sabe onde o jungle inimigo está, ou sabe onde e é bem perto do mid, é uma boa evitar gastar seu E de forma ofensiva, se mantendo sempre atrás do meio da lane, enquanto se prepara para usar o E caso o jungle apareça ou o mid venha para cima. Já que seu E é a sua única forma de fugir, além do seu flash. Dica número 5. Caso você mate o seu oponente na lane ou ele vá para a base, é uma boa empurrar a lane o mais rápido que puder e ir para a base também, para isso gastando seu Q e W sem dó nos minions, pois dessa forma, ao voltar para a lane, você terá perdido menos farm que o oponente, já que os seus minions morrerão na torre dele e os dele estão na sua agora, assim permitindo que você obtenha mais stacks da passiva. Dica número 6. Assim que fechar o item do laço e eterno, você terá mais uma ferramenta de escape nas suas mãos, sendo até mais eficaz que o E em momentos desesperados. Se estiver contra um assassino na lane, pode ser uma boa aguardar para usar o item nele quando o mesmo vier para cima. Assim como no caso de você ser quem está indo para cima, é bom usar o item para prendê-lo, e usar esse tempo para garantir que o irá prender na jaula do E, assim tornando a kill ou fuga muito mais fácil. Dica número 7. Se você apertar para usar o Q e imediatamente usar o flash, o seu Q irá sair após o flash, e bem mais rápido que se fosse usado após ele. Use isso ao seu favor para pegar inimigos de surpresa, ao por exemplo dar Q, Flash e R para finalizar um inimigo com pouca vida. Dica número 8. Sempre se aproveite da jaula do seu E. Mesmo que não atordoe o inimigo, se ele não tiver nenhum tipo de habilidade de teleporte, ele ficará preso lá dentro. Use isso ao seu favor para ou fugir, ou deixar mais difícil dele desviar do seu W. Dica número 9. O atordoamento do seu E, diferentemente de outros stuns, também para inimigos no meio de avanços, como o Q da Irelia e o W da LeBlanc. Use isso ao seu favor para prendê-las na jaula no momento que vierem para cima de você. Dica número 10. Em lutas de equipe, você deve sempre jogar atrás dos seus aliados, procurando prender a maior quantidade de inimigos possíveis no seu E, e explodindo em segundos o inimigo mais importante do time inimigo, aquele que tiver com mais kills, sendo bom guardar para usar a sua ult nele, já que a sua morte significa uma maior chance de vitória na luta para o seu time. Bem, e é isso, se você tiver gostado desse vídeo, o que é provável que você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse logo mais. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!